A qual eu responderei com toda a minha lealdade, competência e compromisso. Agradeço destacadamente ao excelentíssimo senhor ministro da CGU, Wagner de Campos Rosário, pela confiança em mim depositário. Esse desafio me possibilita trabalhar em atividades que apreciem e que sejam de sua relevância, além de retornar ao estado onde nasci após mais de 30 anos. Também de contribuir com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos servidores da CGU, buscando cumprir a missão de promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção com participação social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Em que pese o destaque da mídia nas ações voltadas ao combate à corrupção, em todas as áreas estão sendo executadas importantes ações pela controladoria. Recebo essa superintendência do colega Auditor Federal de Finanças e Controle, Cláudio Moacir Marques Cobreira, a quem cumprimento, por ter encaminhado questões fundamentais para viabilizar o alcance de melhores resultados pela nossa regional do Rio Grande do Sul. Meu trabalho será dar continuidade e implementar melhorias a esse processo, focado na qualidade dos trabalhos técnicos, nas áreas de auditoria, corretoria, controle, transparência, prevenção e combate à corrupção. Quero aqui deixar palavras de otimismo, pois acredito que poderemos, com nosso trabalho, contribuir ainda mais para a melhoria da condição de vida da população.